Fala galera! Beleza? Hoje eu vou falar do Hakushu. É um whisky do Japão feito pela Santori. A Santori foi mesmo que fez o Cheetah e eu já provei o Cheetah aqui antes. Já provei o Cheetah antes, tem vídeo. Eu vou experimentar isso aqui agora. Não tem muitas delongas, né? Eu já estou quase que me repetindo que eu estou tentando fazer isso mais às cegas possíveis. Como se um amigo meu estivesse me apresentando esses whisky. Para eu poder ter 100% da percepção de uma pessoa não leiga, mas que gosta de tomar whisky, mas que não esteja estudando, né? E cara, 43% de álcool. Está falando aqui na garrafa. Vamos ver. Não sei de nada. A não ser que dizem ser muito bom. Eu comprei porque tinha um cara se desfazendo da coleção dele. De novo, não vende no Brasil. É muito difícil. Eu estou comprando whisky já tem quase dois meses. Eu só vi um anúncio com uma unidade. Não vi de novo. É... Então assim... Mas sempre tem, né? Sempre aparece, óbvio. Tem que procurar todos os dias até aparecer. Eu nem estava procurando muito ele, não. Mas enfim... Eu vi assim. Nunca tinha visto antes. Estava procurando whisky japonês. Até que eu comprei o Cheetah e tal. E aí eu encontrei esse. Aí eu fui ver e falaram que é muito bom. Tipo assim... Não queria ler muito, né? Só olhei os comentários assim. Pô, muito bom. Muito bom. Top. Não sei o que. Então vamos ver o que acontece. E aí eu vou compartilhar esse react aqui agora com vocês. Lembrando que depois eu vou fazer vídeos mais detalhados. Mais longos. De 20, 25 minutos de duração. Uma coisa... Que aí eu vou contar a história. Vou contar... Não. Fazer uma coisa mais encorpada. A minha ideia aqui é tentar ser o mais... Próximo da... Da realidade possível. Assim. Sem técnica, sem nada. Foi realmente uma experiência crua, por assim dizer. Amarelo. Bem... Bem... Bem clarinho. Deixa eu botar ele lá no lugar. Ah, coxinha. Bom... Ah... Pelo menos eu vejo isso, né? Se ele é single malt... Se ele é single malt ou não. Ah... Single malt. Japanese whiskey. Hum... Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Pô, li aqui sem querer na caixa. Não podia evitar de ler. Fiquei muito curioso. Ele tá falando que a nota de olfato... Tem... Melão. Cara... Agora eu vou querer caçar o melão aqui. Vamos ver. Por isso que eu não gosto de ler, entendeu? Porque... Já fica... Sujeito a querer achar aquilo ali e tal. E você meio que pode matar um pouco da surpresa. Mas essa é a minha opinião. Então... É óbvio... Que vão ter opiniões contrárias. Vão falar... Não... É bom que você... Que você saiba de alguma coisa. Que te digam. Te deem dicas. Porque... Senão fica muito difícil. Enfim... Não tem problema. Consegue enxergar a lágrima daí? As lágrimas estão escorrendo médio. 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 Não é rápido demais. Mas também não é lento demais. Amarelo... Claro, né? Bem claro. Vou ver o que eu acho aqui no olfato. 43% de álcool. Bem forte. O álcool... Se sente bem o álcool. Não... Se você tiver a oportunidade de provar essa garrafa. Não sai enfiando o nariz. Como eu tentei fazer agora. Eu sinto um cheiro verde. Eu confesso que eu não estou conseguindo passar do álcool. É um cheiro verde, assim... De terra. Esse cheiro verde provavelmente é o melão. Só que... Eu não vou falar melão, né? Eu não estou... Lembrando de cara que é melão. Talvez você sinta melão. O que eu estou falando que é verde. Você de repente fale que é uma fruta. E que seja melão. Mas é uma coisa nesse sentido. Forte é bem... O álcool é bem forte. É forte. É forte. É forte. É forte. Muito bom O olfato não me agradou muito Muito forte no álcool Mas ele é muito Muito, muito bom Agora pra mim Caraca Caraca, é muito gostoso O cheiro não muito Mas o paladar Cara, é doce É doce Mas é um doce Um doce com pimenta Mas completamente diferente do cheetah O cheetah é tipo Pimenta, sei lá, pimenta do reino Bem forte e tal E é um doce com pimenta e tal Porque é feito de milho E o milho traz doçura É uma complexidade bem rica Mas aqui é como se fosse uma coisa só É como se fosse Como se eu estivesse comendo alguma fruta doce Não sei porque eu pensei em machucando cana Já machucou cana? A cana é muito doce Ela não tem a pimenta Mas ela tem um pouco daquela Da própria cana Que você masca assim Aquele gosto de palha É isso, sabe É um gosto meio Nossa, mas muito interessante Único Pô, gostei muito do paladar A finalização dele É baixa pra média, né Não dura muito tempo, não Mas achei muito interessante Cara, eu particularmente gostei muito do paladar dele Poderia passar uma noite inteira Degustando essa taça Poderia durar duas, três horas comigo Assim, eu estaria feliz Mas não sei se qualquer pessoa vai gostar Eu vou dar 20 de olfato Perder um pouco O álcool é muito agressivo Enfim Tem 43% de álcool Tudo bem Eu poderia botar um pouco d'água pra diluir e tal Sim, conseguia Poderia e conseguiria Mas eu quero fazer o mais cru possível, né Então eu daria 20 de olfato Daria 25 de paladar De novo, isso tudo é referência Isso aqui é referência Pra mim, pro meu paladar Pra minhas experiências O paladar muda Minha visão pode mudar A sua visão pode ser completamente diferente da minha É só uma forma de a gente tentar se comunicar, né Então, 20 de olfato 25 de paladar Daria 20 de finalização Porque não é longa É de pequena pra média Apesar de ser muito gostosa Ela traz um pouquinho de pimenta É... Aqui eu tô sentindo uma fruta doce Por isso que deve estar escrito melão ali Eu tô caçando melão até agora É... 65 pontos, né Que eu dei até agora Então é... 20, 25, 20 E a conclusão final daria 20 Por que não 25? Porque é muito raro de achar no Brasil Você não acha Essa garrafa eu paguei 500 reais Não acho que vale 500 reais É... Eu acho que ela deve valer uns 300 250 250 não 300 Valeria uns 300 Paguei 500 Por quê? Porque não tem no Brasil Tem a dificuldade toda e tal Mas não vale 500 reais Não tô arrependido porque eu gostei muito Mas... Não pode ganhar 25 de conclusão final Porque na conclusão final Eu vejo muito custo-benefício Da coisa É... Então daria 20 Então ela ficou com 85 pontos Mas 85 pontos é muito bom Pelo menos pra mim, né Então... Não sei se recomendo Mas eu gostei muito Se você tiver oportunidade Experimente Aí sim Aí vale Se você tiver oportunidade Experimenta E... Você já tá experimentando whisky diferentes? Desde que eu comecei aqui A gente tem conversado muito Você tá experimentando whisky diferentes? Tá tentando? O whisky que você tem na sua casa Você tá tentando tomar ele puro Sem gelo? Ou então botar um pouco menos de gelo? Ou então botar de repente ele puro Com algum fio d'água Água na temperatura ambiente? Você tá se desafiando? Né? Bom Me fala aí Valeu gente Até a próxima Tchau